Quando eu te conheci, você não era esse cara obcecado por esporte. Você estava um pouquinho acima do peso, você já tinha vindo. Na verdade, na sua foto do pitch da Easy Taxi, você estava super macro. Na hora que você estava na Easy Taxi, que você começou com aquele ritmo maluco, você subiu um pouco de peso, você não praticava esporte, não sei se você cuidava da sua alimentação. E hoje você é uma máquina de treino, dieta. Cara, o tempo inteiro eu estou vendo você estar treinando, está fazendo wake, está fazendo jiu-jitsu, MMA, boxe, você não para. O que foi o shift para você mudar? A vida inteira eu sempre fui mega atleta. E, sei lá, 2009, por exemplo, fui vice-campeão cariocca de Muay Thai. Muay Thai, né? Meu esporte sempre foi Muay Thai. E aí, cara, quando começou a Easy Taxi, eu caí no conto do Workaholic, que tinha muito na Rocket, você lembra? Tinha, trabalhava 18 horas, 20 horas. 18 horas, eu era o primeiro cara a chegar na Rocket e o último a sair. Eu e o Nardon, a gente ficou amigo, eu e o Nardon, porque a gente ficava até 2, 3 horas da manhã todo dia, dentro do escritório, todo dia. Eu acreditei naquilo, né? Eu pegava ali o Rodrigo Sampaio, falava que era isso que tem que fazer, eu falava, porra, esse cara, Harvard, né? CEO da Rocket, ele sabe exatamente o que ele está falando. Eu vou seguir o que esse cara está falando, bro. Então, ele está falando que mesmo, tem que trabalhar pra caralho, eu vou chegar antes dele, eu vou sair depois dele. E era isso que eu fazia, todos os dias. Então, porra, quando você faz um negócio desse, você não consegue treinar. Né? Ficava ali, eu psicava. E aí, daqui a pouco, começou a expansão. Cada duas semanas, morou num país. E aí, veio uma parada. Eu, gente, nunca tive acesso a nada na minha vida. A absolutamente nada. Sempre fui muito pobre. Nunca tive grana pra nada. Do nada, eu comecei a ganhar um ótimo pro labore. Que era, pra mim, dinheiro de... Caralho, mano, nunca imaginei que eu ia ganhar tanto dinheiro na minha vida. E não era nada. Eu me lembro, assim, não era nada... Dos padrões de hoje, né? Dos padrões de hoje. No seu padrão de hoje. Não, no nosso padrão, velho. No padrão da galera, assim, não era nada. E era um negócio, pra mim, era inimaginável. Né? Então, porra... Eu falei, caralho, o Bratidinho é pra caralho. Pô, eu posso fazer tudo o que eu quiser. E aí, sabe o que era tudo o que eu queria? Eu sempre gostei de vinho, velho. Eu era o pobre metido. Eu gostava de vinho mesmo, pobre. Eu falei, porra, eu vou tomar uns vinhos legais. E aí, porra, comecei a tomar um vinhozinho que, cara... Gente, legal, assim... Legal pra minha condição, tá? É que eles vinham ali, porra... Porque a gente tem amigo que toma vinho de 18 mil reais. Não, não é nem isso aí, não. Eu tô falando vinho de, meu irmão, 200 reais, 300, que pra mim era, nossa, tá ligado? Então, era o momento, eu falei, eu vou começar a tomar uns vinhos legais, eu vou começar a sair pra jantar. E aí, comecei a fazer essas coisas que eu sempre tive vontade, só que nunca tive grana. Né? É o que eu falei, assim, infelizmente, eu era um pobre com bom gosto. Então, eu sabia que as coisas existiam, só não tinha condição de ter. Então, ali, eu comecei a falar, porra, tô viajando o mundo inteiro agora, todo lugar que eu paro no mundo tem um fornecedor, algum cara, algum que quer me levar pra jantar, não sei o que lá, botar um puta vinho. E aí, eu falei, cara, eu quero viver esse trem. Então, comecei a comer errado, coisa que eu nunca tinha feito. Comecei a beber mais. Comecei a trabalhar pra caralho. E aí, eu falei, ah, eu preciso trabalhar pra caralho, é a hora, eu vou dar full gas agora, foda-se, malhar, não sei o que lá. E aí, chegou um momento, cara, que eu tava assim, ó, nesse exato momento que eu tô falando pra vocês, eu peso 90 quilos, eu tenho 11% de percentual de gordura, 45 quilos de massa. Corpo de atleta, isso é atleta. É, 45 quilos de massa magra que eu tenho. Eu tinha o mesmo peso que eu tenho agora, 90 quilos, só que eu tinha 36% de percentual de gordura na primeira vez que eu entrei no espaço vôo. Que já é obesidade... Mórbida. Não sei se mórbida, mas é obesidade. Pô, eu era muito gordo. Eu lembro que eu dava uma palestra e eu ficava cansado. Caramba, cara. Quando eu cheguei, cara, quando o Volpi me pegou, era uma bola de gordura, 36% de percentual de gordura, né? E hoje tamo aí com 11% e trabalhando pra baixar ainda mais e com 90 quilos, né? 45 quilos de massa magra. Esse shift aconteceu porque eu falei assim, eu não tô produtivo mais, eu tô trabalhando muito tempo, mas fazendo as coisas eu não tô, tô enrolando. Aí eu percebi que eu tava num auto-engano. E aí eu falei, o que eu tenho que melhorar na minha vida? E aí, eu lembro que eu li um livro, eu acho que foi o Can't Hurt Me, do David Goggins. Do David Goggins. É o que eu tô terminando de ler agora. É incrível. Esse livro é... É incrível, é game changer. Que história, que história. Bom, se esse cara faz isso assim, por que eu não vou malhar todo dia, né? Então, eu acho que foi o Can't Hurt Me, eu não tenho certeza. Algum livro desse, eu acho que foi o Can't Hurt Me, que eu li e eu falei, não, eu preciso me inspirar nesse cara, eu preciso ter disciplina. Eu sou um cara super disciplinado, tudo na vida eu tô deixando isso. Tipo assim, cara, nada contra quem escolhe ser um pouco mais gordinho, mas não quero pra mim. Se você escolhe, o problema é seu, não me julgue. Eu não quero ser gordo, desculpa. Eu não quero ser gordo, não tem nada a ver comigo, nunca fui, não vou aceitar ser gordo. Então, esse foi o primeiro negócio. Segundo, falei, opa, tô produzindo melhor de novo. Cara, eu quero produzir melhor. Aí eu comecei a começar a me testar. Eu sou um cara que gosta de desafio, né? Meu troço é desafio, velho. Eu sou o cara do comeback. Se você tenta passar minha guarda, aí eu vou igual um doido pra te raspar, assim. A vida inteira sempre foi assim, sabe? Eu gosto de ir pra cima. E aí quando eu vi, eu falei, bom, qual que é o meu limite físico? Qual que é o meu limite intelectual? E junto com o Volpe, eu fico fazendo isso, né? Tentando criar alicerces pra que cada vez mais eu teste os meus limites e essa foi a grande virada de chave. E aí, cara, toda a minha produtividade, qualidade de entrega, vira só efeito colateral do meu hábito de testar os meus limites do ponto de vista saudável, né? E aí, cara, toda a minha produtividade, né? Então, olha aí.